Friends, como calcular a raiz quadrada de 96? Olha que fácil. Primeiro você vai fatorar 96 por 2, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Agora, como é raiz quadrada, viu quebrar? Comenta. Como é raiz quadrada, a cada dois valores iguais, um sai da raiz. Aqui saiu 2, aqui saiu 2, aqui ficou 2 e o 3. Então, saiu esse 2, saiu esse 2 também e dentro da raiz ficou 2 vezes 3. Resposta, 4 raiz quadrada de 6. Compartilhe!